Música Boa noite, está no ar mais um debate para... Continua cara! Boa noite, está no ar o primeiro debate da cidade municipal de Bacurinha Onde está conosco nos estúdios o candidato a prefeito Ricardo com o número 171 O prefeito atual João com o número 100 E o candidato a prefeito a cidade de Bacurinha Johnny com o número 179 Onde no primeiro bloco serão sorteados três temas A pessoa que vai fazer a pergunta para o candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta E um minuto para a resposta àquele que for perguntado Vamos aqui ao sorteio e vamos tirar o primeiro tema neste momento, nesta noite O tema é educação Educação é o tema a qual o candidato Ricardo vai perguntar para o prefeito atual da cidade de Bacurinha João com o número 100 Candidato, você tem 30 segundos a fazer a pergunta para o prefeito atual João Candidato João Eu queria saber cadê a verba desviada no valor de 5 milhões da prefeitura municipal de Bacurinha Que você desviou dos colégios da nossa cidade E eu quero que você explique onde foi parar esse dinheiro Prefeito atual João, você tem um minuto para a resposta Ok, muito obrigado Olha, é o seguinte, esse dinheiro não foi desviado Esse dinheiro eu gastei bastante na educação Paguei transporte escolar Paguei algumas bolsas de estudo Paguei bebedouros em muitos colégios Fiz merenda escolar E hoje está aí para quem quiser prestar conta Estou todo dia, pode levar ao tribunal de contas Se houver algum desvio De verba Alguém para me incriminar Constatou sobre isso aí Mas eu não desviei verba Mas o dinheiro para aplicar na educação Tem a sua assinatura lá, viu? É, candidato E vamos agora ao segundo sorteio E mais um tema A qual vamos direcionar Nesta noite Ao candidato A prefeita da cidade de Bacurinha Johnny com o número 179 Onde ele vai fazer a pergunta Para o prefeito atual João com o número 100 Candidato Johnny 30 segundos Você tem a fazer a pergunta O tema é corrupção Você vai perguntar Ao atual prefeito da cidade de Bacurinha João com o número 100 Candidato João A gente sabe Que o dinheiro da prestação de conta Aqui da Bacurinha Ele não está batendo Eu quero que sobre isso Que você me explique Os dinheiros da prestação de conta Aqui de Bacurinha Por que que não está batendo? Tem um minuto para a resposta Um minuto, candidato Ou seja O prefeito João Como o candidato aqui perguntou Onde é que estava o dinheiro O que não está batendo o dinheiro Da prestação de conta? Mas qual é o dinheiro que você está falando? Sobre educação Que o tema já rolou Educação Agora você quer me incriminar De alguma coisa Que eu não sei Você tem que falar Certo educação Que eu já expliquei A verba está no tribunal de conta Se quiser me investigar A prefeitura está de porta aberta Porque agora Em termos de verba desviada Eu prometo que eu não desviei Eu já sou candidato Já está há 4 anos Estou tentando reeleger novamente E o povo tem certeza Que vai me dar novamente esse crédito O povo não é povo não O candidato Johnny Está pedindo direito de resposta Ao atual prefeito João E vamos consultar aqui A produção Daqui a pouco nós estaremos Aí ao candidato Johnny Johnny, foi negado O seu pedido de resposta, ok? Então agora vamos A mais um tema Nesta noite Mais um tema nesta noite Onde a pergunta Quem vai fazer Será o prefeito atual João Com o número 100 Prefeito João O tema é segurança Você tem 30 segundos Para fazer a pergunta Para o candidato Johnny com o número 179 Bom É sistema de segurança Aqui na cidade de Bacurinha A segurança está precária Aí eu vou fazer o que? No meu governo Eu vou botar A cada bairro Uma viatura Para circular o bairro E vai ter A cavalaria Cavalaria Além da cavalaria Vai ter uns Uns policiais Apaisando de bicicleta Fortemente armados Agora Prefeito Prefeito Acabou o seu tempo Agora O candidato Johnny Tem um minuto Para a resposta Para a sua pergunta Eu fico imaginando Como é que o cara Candidato a prefeito Fica inventando As minhas invenções Eu que criei esse projeto E você fica com isso Todo mundo já sabe Desde as campanhas passadas Que eu fico Mostrando esse projeto Da cavalaria Todo mundo sabe Candidato Você sabe disso E o eleitor também sabe Que os projetos Que ele está falando Tudo é meu A invenção dele Entendeu Vocês sabem Num dia dois agora Vocês Peste Abre o olho Para quem é o candidato O melhor candidato Para a bacurinha Está aqui Um sete nove Esse Vocês tem que votar Candidato Johnny O seu tempo acabou Candidato Johnny O seu tempo acabou Vamos a mais um sorteio A mais um tema Vamos a mais um sorteio A mais um tema Onde o tema é Lazer e esporte O candidato Johnny Vai fazer agora a pergunta Para o candidato Ricardo Com o número 171 A qual os dois são candidatos Para prefeito da cidade De bacurinha Candidato Johnny Você tem trinta segundos Para fazer a pergunta Ao candidato Ricardo E ele tem um minuto Para a resposta É tema livre é É o tema livre Pronto Candidato Ricardo O que a gente está vendo Aqui na cidade de bacurinha Está fechando vários comércios É Da fulana Daquela De esporte Está fechando o comércio De Aquele jogo de bila Que existia Lá na Naquele interior Que tu sabe bem Onde é que tu morava Eu quero saber de ti O que é que tu vai fazer Para melhorar a bacurinha Fala aí Candidato Ricardo Faz só um pouquinho Essa câmera aí Está muito em cima de mim Eu quero dizer ao candidato Johnny Que ele é um desequilibrado Ele falou em bila Eu nunca joguei bila na minha vida Eu tive uma vida muito boa Não tinha bila na época Para me jogar Eu jogava de bolinha de gude Não era bila Na época dele era bila Eu não andei onde ele andava De jeito nenhum Então O que tem que fazer alguma coisa Para essa cidade Hoje Somos nós quando ganharmos Esse rapaz que está do meu lado aqui Só soube que foi roubar a cidade Então ele tinha que perguntar Ao atual prefeito Candidato respeitando um ao outro Ok? Não, eu estou respeitando É porque o Johnny Veio perguntar Se eu jogava de bila Não jogo de bila O que eu tenho para fazer para a cidade É Trazer mais lazer Segurança E educação Candidato Ricardo Seu tempo acabou Ok? O seu tempo acabou Candidato Por favor Seu tempo acabou Agora nós vamos A mais um tema Nesta noite A qual O prefeito atual João Irá fazer A pergunta Para O candidato A prefeito Da cidade de Bacurinha Johnny Com o número 179 Vamos a mais um tema Fica na tua aí Mas Quem pergunta é eu O tema será Saúde O tema será saúde O tema será saúde A qual o prefeito atual João Com o número 100 Vai perguntar Ao candidato A prefeita Da cidade de Bacurinha Johnny com o número 179 Só quero que se você me repita A pergunta que você me fez O tema foi saúde Aqui ó O tema O tema é saúde Obrigado Você tem 30 segundos Para perguntar Você tem 30 segundos Para perguntar Você tem 30 segundos Para perguntar Ao candidato Johnny Você tem 30 segundos Ô candidato Só lembrando Senhor Você tem que fazer A pergunta Ao candidato Johnny A resposta que vai dar Ele Tá bom Bom Johnny O que é que você tem que falar Sobre Sobre a saúde A primeira coisa Que a gente tem que fazer Aqui na Bacurinha Na cidade de Bacurinha Que é minha cidade querida De coração Eu tenho que mudar O sorriso do povo Porque a partir do momento Quando você Procura mudar o sorriso do povo É melhorar Dentadura Candidato A gente tem que mudar Quebrar o paradigrafo De que De pessoal Ficar banguelo Entendeu? A gente tem que dar Sorriso na cidade Agora o prefeito atual João Está pedindo O direito de resposta Estamos aqui Consultando Tá? Aqui a nossa produção O direito de resposta A pedido do nosso Atual prefeito A cidade de Bacurinha João Mas a informação Foi dada E seu direito de resposta Foi cancelado Ok? Seu direito de resposta Não pode Seu direito de resposta Foi cancelado Vou entrar Ok? Atenção produção Desliga o microfone Dere por favor Atenção Desliga o microfone Dere produção Por favor Eu pedi Desliga o microfone Chegamos ao final Aquele que eu te visitei Aquele que eu te visitei Na tua cara Aquele que eu te prometi Tá valendo Viu? É isso aí Dia 2 179 Não esqueça Tá na cabeça Entendeu? Aquele número lá 179 Tá na cabeça Agora as considerações Agora as considerações finais Boa noite Boa noite a todos vocês aí Todos os meus eleitores aí Como meu adversário Me incriminou aí Quase nesse momento Mas eu vou Eu vou deixar lá Que eu não sou de guarda amago Então Eu quero Pedir o voto de confiança A vocês Deu o voto de confiança Novamente Pra mim Administrar aqui A cidade de Bacolinha Que vai melhorar Vai melhorar na educação Vai melhorar na saúde Vai melhorar no esporte Que aqui eu tô vendo Que aqui é a cidade de Bacolinha Caiu um pouco da esporte Eu vou Vou fazer Novamente Um aquário de esporte Lá vai ter o bebedouro Vai ter uma cama filmando Você vai jogar Você vai assistir Você jogando Vai ter Mery Depois vai ter o lance Que você terminou O esporte Prazer Você vai lanchar Então e segurança Que a cidade de Bacolinha Tá presa de segurança Aqui eles vão aumentar mais Só que ficar mais segurança Vamos botar guarda Nesse pau armado Totalmente De foio Esfacão De armas de fogo Agora quanto O seguro saco Do agricultor Aquele agricultor Que plantou Perdeu o seu plantio Ele não vai ter prejuízo Eu vou Mandar Aquele agricultor Ele vai mandar Um saco de feijão E um saco de milho Pra ele plantar Novamente E se Deus quiser Vai ter um boi velho E se Deus quiser Eu na prefeitura Novamente Muito obrigado Você acompanhou as considerações finais Dos candidatos A prefeito A cidade de Bacolinha Você acompanhou O primeiro debate Da cidade municipal De Bacolinha A cidade mais mamada Pelos prefeitos Finalizando isso E agradecendo a todos Que estiveram no estúdio Johnny Show Aqui conosco A cidade de Bacolinha A cidade de Bacolinha A cidade de Bacolinha A cidade de Bacolinha